Oi, 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 galera! Bom, hoje eu venho trazer pra vocês um app que eu já tinha feito o vídeo, um APK, mas infelizmente foi tão sucesso que eles suspenderam esse aplicativo até o lançamento oficial. E agora é oficial, enfim, gente, saiu o Prisma. Agora você pode tá baixando ele e eu vou mostrar pra vocês como que vocês irão fazer isso. Primeiro, nós vamos acessar a Play Store. Não precisa fazer nada, gente, é só acessar a Play Store e você está instalando ele. Depois que instalar, é só você clicar em Abrir ou no próprio aplicativo. Bom, o seu aplicativo ele abre aqui, você pode tanto tirar uma foto, quanto você pode carregar uma foto e assim aplicar o efeito. Então, nós vamos fazer isso agora. Você tirou a foto, aí agora é só você escolher os efeitos que tem aqui, ó. E aí ele vai ser aplicado o efeito. Olha só como fica, gente. Olha só como fica o efeito, gente, que bacana. Vou aplicar outro efeito, ó. Tem vários efeitos aqui, ó. Ó, esse é outro efeito. Aí aqui, ó, vocês podem 100% e só arrastar o dedo pra trás, ó. Ele vai aplicar o tanto que você desejar o efeito, ó. Tá vendo? Ó, ele volta a foto normal e aqui você coloca o efeito. E tem muitos, 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 muitos efeitos. Um melhor que o outro. Bom, gente, é bem simples. Agora eu vou mostrar pra vocês. Você que diz assim, ah, eu não quero tirar foto, mas eu quero utilizar as fotos que eu tenho no meu celular. Então, bora lá. Olha só esse efeito. Faz pintura, muito show. Bom, então é o seguinte. Vamos voltar aqui na setinha, ó. Vamos voltar pra câmera. Aí a gente vai aqui, ó. Então, vendo esse símbolo, parece uma montanha, nós vamos clicar nele aqui, ó. Aí você vai escolher. Vamos supor, eu quero essa foto aqui. Ó, escolhi a foto. Aí a gente vai clicar aqui. Aqui você pode estar girando a foto, tá? Se ela estiver errada. E aqui a gente vai clicar em Next aqui. Aí aqui a gente vai aplicar novamente os efeitos nas fotos. Vamos procurar um efeito que a gente não utilizou ainda. Vamos utilizar esse aqui, ó. Ó, vamos clicar aqui, ó. Ó, vamos aguardar o efeito. Olha só. Esse aqui foi um efeito. Esse ficou muito forte, olha só. Ó. Então. E assim vocês vão testando, gente, todos os outros efeitos. Tem muitos efeitos aqui que você pode ir testando. Bom, gente. Esse é o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Também do nosso joinha. E deixa o seu comentário aqui embaixo o que você achou desse app. Você que ainda não acessou está louco para baixar. Então baixe. Não irão se arrepender. Vídeos todos os dias, ao meio-dia, às 18 horas. Gente, dá uma força pro nosso canal. Compartilha. Clique em favoritos. Você que já é inscrito no nosso canal, gente. Entra lá naquele... Parece um timão. Parece um... Onde você clica em configuração. Clica ali pra você estar recebendo em primeira mão os nossos vídeos. Bom, é isso aí, então. Até o próximo vídeo, gente. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, eu não sou um escritor. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, eu não sou um escritor. Ok. Vamos lá. 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 E aí O que é isso? O que é isso?